BRUSH RUSH ASMOR Apresentada a figura humana de imaginação Num processo mais ou menos rápido Sem muito rascunho De uma maneira mais orgânica Aí eu paro Vou fazer outra coisa Algo legal de verdade pra subir no canal Não um vídeo de ASMR Algo mais bem trabalhado Mas agora que esses dois personagens estão no lugar Bateu uma impressão estranha de que Eles estão dividindo o mesmo espaço Já que as proporções estão batendo Quer saber? Isso é o que eu nunca reparei antes A maioria dos rascunhos de corpos ou pessoas Feitos em uma mesma página São de partes vistas sobre ângulos diferentes Elas não compartilham o mesmo ambiente São pedacinhos flutuantes de rascunhos Mas e se eu tentasse fazer o máximo de desenhos Do corpo masculino padrãozinho aqui Em uma única cena E de que formas eu posso construir variedade Com poses diferentes Ou talvez com interação entre outros personagens Mesmo sem saber exatamente o que eu vou fazer ainda Pode ser uma boa experiência Um desafio Um desafio pra desenhar, sei lá Um máximo de pessoas que eu puder numa mesma folha É Só que agora que eu tô olhando bem Um monte de homens Saírem em uma roupa Todos estão Próximos Ficam um pouco sugestivos Eles parecem bons amigos pelo menos Não é? Na verdade Se você tirar um pouco da estranheza Muitos estão se alongando Outros descansando Alguns nervosos Outros confiantes Parece um time De diversas personalidades Dá pra imaginar alguma coisa aqui? E se eles estivessem todos com roupas esportivas Talvez Algo como basquete Eles estão prestes a participar De algum tipo de campeonato? Ou um clube de uma escola Se qualificando para participar De uma grande competição De artes marciais A nível nacional? Ou quem sabe É só uma boy pant coreana Antes de um grande espetáculo Dá pra imaginar tanta coisa? Talvez seja isso que voltou até agora Quando eu criei personagens Os seus companheiros Onde estavam os colegas Os amigos Talvez seja isso mesmo Que dê sustentação Pra qualquer história Não é só o personagem principal Mas todo o elenco de suporte Que transforma o mundo Aquela realidade Em algo povoado E complexo E naturalmente A complexidade envolve Diferença Um conjunto de coisas iguais É mais simples Do que um conjunto De coisas diferentes O que seria do Naruto Sem todos os outros ninjas Da escolinha de genins Sem os outros times Pra produzir comparações E do Goku Sem os seus parceiros E múltiplos vilões O mais legal Do esquadrão Ginyu É como cada um deles É completamente diferente Do outro Ou do Saitama Sem toda aquela galera De heróis mais vulneráveis E ainda assim Determinados E que às vezes São até mais interessantes Mesmo do que o próprio Saitama Tem bastante valor Em vários personagens Que eu ainda não tinha percebido Nesse grande rascunho aqui Um está nervoso E encolhido O outro forte E confiante E por mais que Não exista muita diversidade física Nos personagens Eles têm praticamente O mesmo cabelo A mesma cara O mesmo corpo Ainda assim Dessa variação De estados emocionais Surge algo muito interessante Uma sensação de vida Mesmo Vida como conjunto Sabe quando a gente fala Que a vida no planeta Terra Vida é termo coletivo Vida é um termo coletivo E não individual Quer dizer Dá pra ser usado Dos dois jeitos Mas Talvez criar um personagem Só Seja sempre Insuficiente E quem sabe Talvez eu deveria Ter gastado mais tempo Anteriormente Na criação de Várias pessoinhas juntas Eu sempre fugi Um pouco dessa ideia Acho que Porque é difícil Desenhar personagens Interagindo Onde o corpo Se encosta no outro Ou como que O 3D vai funcionar Eu cometi vários enganos Nessa própria arte Mas Eu sinto que aprendi bastante Quer saber Eu quero fazer um próximo Só com moças E viver no que dá também E se você ouviu até aqui Ficou o meu desafio também Tenta fazer algo assim Um monte de personagens Juntos Numa mesma página Cada um com uma expressão Diferente Nem precisa ser Muito criativo ali Criar corpos Cabelos Então como é que eu vou pensar Em tudo isso Tenta trabalhar com essa Linguagem corporal Com o estado emocional De cada um desses personagens E tenta trabalhar também Um pouquinho de interação Às vezes Fazer um personagem Olhando o que o outro Está fazendo Pode ser até suficiente Para construir uma relação Tenta fazer 15 personagens Vai ser treta Mas eu acho que Vai ajudar bastante Você A se livrar um pouquinho De alguns medos Se você fizer isso daí Faça uma postagem No Instagram Com a hashtag Desafio 15 Brush Rush Que eu vou conferir Na próxima live Beleza? Bom Eu acho que Por hoje é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Um pouco diferente Eu sempre quis fazer Um Assemble RR Ou algo assim Vamos Nos vemos no próximo Valeu E Falou Tchau 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 Tchau